No vídeo de hoje, vamos fazer a atividade com as sílabas. Bá, Bé, Bi, Bó, Bu. Então, já pegue seu caderno de atividades, pegue lápis e borracha e vamos começar. Nessa atividade, vamos completar as palavras com as sílabas que estão faltando. Observe a palavra e veja qual sílaba está faltando. Qual é a sílaba que está faltando na palavra baleia? Qual é a sílaba que está faltando na palavra bola? Vamos completar a palavra banana e a palavra bule. Qual é a sílaba que está faltando na palavra banana? E qual é a sílaba que está faltando na palavra bule? Vamos completar a palavra barco e a palavra boneca. Qual é a sílaba que está faltando na palavra barco? E qual é a sílaba que está faltando na palavra boneca? Vamos completar as palavras balão e bicicleta. Qual é a sílaba que está faltando na palavra balão? E na palavra bicicleta? Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!